Seu filho está sempre bagunçando a casa, mas ele é seu filho. Seu filho sempre traz um amigo inconveniente, mas ele é seu filho. Seu filho pede pra você fazer tudo por ele, mas ele é seu filho. Seu filho nunca lava louça, mas ele é seu filho. Seu filho tem 30 anos, mas ele é... Bom, seu filho pode continuar sendo seu filho morando em outro lugar. E nós vamos ajudar você com uma leitura surpreendente. Zap, seu especialista em móveis, apresenta... Pequenas indiretas para seus filhos grandes finalmente saírem de casa. Identificamos três perfis de filhos que ainda não saíram da casa dos pais e criamos um livro para cada um deles. Ninguém mexeu no meu queijo. O filho que acha que só deve sair de casa quando casar. A culpa é dos estudos. Para o filho que emenda um estudo no outro e não arruma emprego. E o segredo do lençol de elástico? Para o filho que ainda não saiu de casa porque não sabe se virá sozinho. Eles aprenderão coisas que podem parecer impossíveis. Como olhar a validade dos produtos. Quanto tempo suas roupas podem ficar sem lavar? Como dobrar um lençol de elástico com passo a passo ilustrado? Mas não é só isso. Alta gastronomia. Um ovo frito em 25 passos. Como ser ecologicamente responsável sem criar 14 novas espécies de vida na pia. Além de um extenso glossário. Explicando em detalhes o significado de palavras como... Contas. Cândida. Documentos. Entre outras coisas complexas. Peça os livros no site zaphintbooks.com.br. Receba em casa e dê de presente para o seu filho. E aí é só deixar a magia acontecer. Com as preciosas dicas da coleção Hint Books. Zap ajuda os pais a darem um empurrãozinho para os filhos. E os filhos a encontrarem o primeiro imóvel. E aí é só deixar a magia acontecer.